E aí galera, eu vim aqui dar uma volta pelo mato, tô no sítio da minha avó E eu achando que não ia chover mais, começou a cair aí uns pingos agora E eu estou debaixo de uma árvore que não está imparando porra nenhuma O negócio aqui pra mim tá meio ruim, se chover forte eu vou molhar todinho, molhar celular, molhar tudo aqui É, parece que não vai chover mais não, acho que tá passando Olha como o céu tá nublado Isso aqui pra gente aqui que mora no Nordeste não é ruim não, mas Quando você está no meio do tempo né, não tem onde ficar, então fica ruim E não é bom ficar debaixo de árvore também, que tem perigo de cair raios Molhou um pouco o meu celular Então eu vou, a chuva está passando, caiu só uns pingos Pensei que ia chover mais Vamos dar um volta por aqui hein galera Olha aí pra vocês conhecerem a vegetação aqui do Nordeste, como é que é, olha só Tem muitos matos com espinhos Olha isso Não sei se é pra os animais não comerem, não sei bem como é que é Olha só galera, vocês conhecem aquela fruta chamada umbu Olha só nesse tempo como é que está ali ó Umbuzeiro como é que está, seco Nessa época eles caem as folhas, todas as folhas, caem as folhas pra nascer outras folhas novas Olha aquela serra lá longe ó Há umas duas semanas atrás a gente foi lá e subimos lá no topo Eu tenho até o vídeo aí, aqui no meu canal Eu fiz duas, fizemos duas viagens lá Uma há uns três, quatro meses atrás Tinha chovido um bocado, estava tudo bem verdinho Ficou muito bonito o vídeo E esse outro, há duas semanas atrás o tempo já estava seco assim Dessa maneira Do jeito que está agora Mas mesmo assim foi bem legal A gente saiu daqui umas cinco horas da manhã Chegamos lá umas sete horas Olha o tumbuzero ali ó Aí vocês se perguntam o que eu estou fazendo No lugar desse né Simplesmente me deu vontade de eu caminhar um pouco, sei lá Cheguei na casa da minha avó Aí não tinha o que fazer Eu vim dar uma volta E resolvi fazer esse vídeo Mostrar pra vocês Isso aqui é Essa região é Pernambuco É município de Alagoinha Que é a cidade onde eu moro Sítio conhecido como Sítio Sete Baraunas Bom galera, eu estou passando aqui no local Perto de onde meu avô colocou uma roça E eu estou vendo ali os Os pés de milho estão todos secos Olha, tem vaca ali Olha só galera As vacas estão ali comendo Eu não sei nem o que Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês Pra vocês terem uma ideia De como que está seco aqui Quando chove que fica tudo bem verdinho É até legal Mas se não Olha só Não tem o que comer Olha só pessoal Essa estrada aqui Estão cavando buracos aqui Acho que vão fazer uma cerca Olha só Eu acho que a cerca é pra Dividir o terreno Sei lá Alguma coisa assim Olha só como isso está seco Olha só Eu vi ali atrás Tem um rapaz ali com Uma peteca Pra matar passarinho Acho que Não sei se vocês conhecem Por essa palavra É um No caso Pra quem assistiu Chaves É aquele estilingue Que você atira pedras E mata pássaros para comer Então galera Eu vou entrar por aqui Eu vou chegar até perto Da roça que eu falei Que é Do meu avô Que até Um mês atrás Estava tudo bem verdinho Tinha muito milho Feijão Mas que agora Está seco Está muito seco E se tiver milho O milho também está seco Não dá pra Comer Ou fazer Alguma comida de milho A não ser que seja Pra fazer cuscuz Aqui o milho seco Presta pra fazer cuscuz Também Pra quem já viu O vídeo Que a gente fez Indo lá pra Serra do Gavião Que eu mostrei Alguns minutos atrás Lembra que eu mostrei Um campo Que é esse daqui Só que a gente Estava passando Pela outra estrada Lá na frente Olha lá A roça do meu avô É lá atrás Eu vou dar um pause No vídeo Eu vou tirar Quando eu chegar lá Pra vocês verem Como é que está seco Olha aí galera Já estou chegando Perto aqui da roça A roça Que meu avô colocou Como eu falei Está tudo seco Esse aqui É o campo de futebol Que tem aqui no sítio Desde domingo Eles fazem Uma pelada Que é um jogo Que não é Profissional Vem até pessoas Pra assistir E até legal E olha aí Como é que está A roça do meu avô Como está seco Olha só Eu vou dar uma entrada aqui Vou entrar Pra mostrar melhor Pra vocês Olha aí Galera Isso é pé de feijão Isso aqui Eu não conheço Muito bem Os nomes De feijão Cada feijão Qual o seu nome É feijão de arranca Feijão de corda Sei lá Esse tipo de coisa Olha aí A base do feijão Essa aqui é abóbora Ou girimum Como vocês acharem Melhor Isso aqui é o pé Do girimum Essa rama todinha Grande aqui Enorme É o pé de girimum Os pés de milho Como estão secos Aí Quando a roça Está com Com os pés de milho Bem grande Eu tenho um pouco De medo De andar por dentro Que parece até Aqueles Filmes de terror Alguma coisa Que sempre acontece No milharal Por falar nisso Eu estou com um pouco De medo Olha só Isso aqui Eu acho que isso é Uma melancia Por falta de chuva Ela quase não cresceu Olha só Isso é uma melancia Ó milho Está seca A espiga De milho Olha só Olha isso aqui É o pé de feijão Que ficou enramado Aqui no pé de milho Então é isso aí pessoal Para vocês que não sabem O que é uma roça Vocês estão sabendo agora Só que a nossa região Por ser muito seca Acontece isso Aí perde a lavoura Por causa de falta de chuva Só que está mais verde Ainda é só os pés de feijão Os milho Eu não sei Tem alguns pés Que estão um pouco Verde ainda Mas a maioria A maioria Já secou Já morreu Olha aqui Está um pouco verde ainda Esse daqui Essa parte aqui Elas Os pés de milhos Que não nasceram por aqui É porque na época Que meu avô plantou Tinha chovido E essa parte aqui Por ser mais baixa Eu acho que ela estava Alagada Estava como se fosse Uma lagoa Em algumas partes Meu avô não plantou E em algumas partes Não nasceram Pode ver que até Tem matos verdes Porque até um tempo Desse ainda tem água Então é isso aí galera Eu não sei se o vídeo É interessante Para vocês Eu mostrar Essa Esse lado aqui Do povo Nordestino Mas eu estou aqui Dando uma volta Pelo mato E resolvi mostrar Para vocês Já que eu não tenho Muito o que fazer Nesse momento Olha aí Vocês conhecem Essa planta aqui Alguns chamam de Coro de frado Alguma coisa assim Coro de frado Sei lá É só Tipo da vegetação Olha aí galera Olha eu lembro Que aqui perto Tem uma Como é que se diz Cacinda Sei lá Como é que é Vou mostrar para vocês Aqui um reservatório De água Até muitas vezes Vem pessoas Tomar banho Vem mulheres Mulheres lavar roupa Quem mora por aqui Por perto Só não sei Se vai ter água Porque está muito seco Já faz um tempo Que não chove Olha essa laje Como é grande Olha só É aqui Ih caramba Secou Olha só Pessoal E além de estar seco Ainda tem muito lixo Garrafas pet Garrafas de água sanitária Roupas Em um local Que a água É tão valiosa E o pessoal Não tem nem Nem cuidado Nos reservatórios De água Que tem né E ainda por cima Os governos Que Não estão nem aí Também Que deveria Nessas regiões Aqui deveria Tem muitas barragens Grandes Que Quando chovesse Juntasse água Para a população Que muitas vezes É Os reservatórios Mais próximos Secam E a população Fica sem água Não chega água Na torneira aqui Em várias cidades Aqui próximas Chega água Na torneira Que não tem De onde vim Tem aquele projeto Lá do rio São Francisco Colocaram os canos Por aqui E até agora Não terminaram Não sei se está Indo para frente Eu acho Que o governo Dilma no caso É o atual Embora que ela já Saiu fora Mas eu acho Que é um dos piores Governos Que já teve Eu não conheço Muito não Pela minha idade Também Eu voltei Poucas vezes Que eu ainda sou jovem Mas pelo que eu pude Perceber O melhor governo Que teve Eu acho Que foi o de Lula E quem sabe O que é que vocês acham Será que Lula Deve voltar em 2000 Vai ser que em 2018 Eu acho que é Então é isso aí pessoal Obrigado por ter assistido Esse vídeo Muito doido Nada a ver Só mostrando aqui A desgraça Do local que eu moro Do meu estado Aqui de Pernambuco A seca Como é que é Mas é o lugar Que eu vivo E eu gosto Desse lugar aqui Mas é uma pena Que ele Que ele é tão seco Eu tenho Eu tenho O meu celular Vídeo da viagem Que eu fui Na serra Que eu mostrei A vocês aqui A serra do gavião De quanto Tinha chovido Eu até vou postar No canal Que ele não está No meu canal ainda Que o meu antigo canal Foi excluído Então eu vou postar Ele para vocês Verem A diferença Que é Eu vou juntar As cenas Vou editar O vídeo Vai dar umas 3 partes Ou 4 Mas eu vou postar É a viagem 1 Eu coloquei a viagem 2 Já no canal Que foi depois De 2 semanas Atrás Então é isso Eu vou falar Por aqui Não é uma bela vista Não é uma bela vista Para finalizar Mas É a região Em que eu moro Então valeu galera Um Vamos lá Tchau, tchau.